Gente, e essa semana tá uma loucura aqui na Fiat Alpine, e o Evandrão já separou condições exclusivas pra toda a linha Fiat 0km, né Evandro? Pensou Fiat, pensou Fiat Alpine, e você, produtor rural e CNPJ, venha correndo pra cá, super promoção, Fiat Toro 1.8 Fiat, a partir de R$ 72,990, não para por aí. Não para não, você que é condição em seminovo, tem também Montana LS 1.4 2015, completa por quanto, Evandro? R$ 29,900. Tem também essa ideia de Venture Locker 1.8 2016, olha que linda, completa apenas 5 mil quilômetros. R$ 59,800. E que tal pra gente fechar com chave de ouro esse grande CNS 1.6 2014, completo também? R$ 38,900, então não vai errar, pensou Fiat, é Fiat Alpine, venha pra cá, Castelo Branco, R$ 2.800.